Uma universidade não é feita de, ou pelo menos as estruturas, as grandes estruturas que nós temos mundiais, não são feitas para componentes mais técnicas. Isto é o primeiro grande paradigma. Na perspectiva de evolução, eu tenho aqui algumas questões que é a desmaterialização do ensino, ou seja, nós passa muito por uma questão de learning, ou de blended learning, que é a fusão entre o offline e o online. Se nós estamos preparados para isso, mercado português? Não. E fez-se um estudo, não é? Onde diz que as pessoas estão dispostas a terem em formato blended learning, mas que para isso têm que pagar menos, propina. Portanto, o que este estudo indica é, eu sou executivo, tenho menos tempo, portanto dava tudo para adequar esse meu tempo num formato de learning, mas para isso têm que pagar menos. Porquê? Coursera existe há anos, University of Illinois faz isto imensas vezes, Harvard faz isto imensas vezes, e estou a falar do estudo que foi feito em Portugal para portugueses, executivos de topo. Porquê que estão dispostos a pagar menos? Porquê? Porque mais uma vez entramos naquela questão da reputação. Porque as pessoas que estão em frente das empresas acham que têm menos poder, ou menos alcance, ou menos reputação associada do que tirar uma coisa offline. E isto incomoda-me, porque eu já fiz alguns cursos online, e eu dou por mim a não pôr no meu CV. Porquê? O aluno mudou, porque o aluno é uma pessoa. E portanto, eu acho que acaba por, eu acho que, pois temos aqui outra barreira, que é há docentes muito antigos que não querem mudar. E que honestamente acho que não têm que o fazer. Há simplesmente têm que ou afastar-se, ou dar as aulas, ou então, não é dar as aulas de outra forma, é arranjar a alguém que seja um complemento para aquilo que eles estão a dar. Acho que funcionam muito os casos de estudo, mas acho que mais uma vez a forma como os são dados é numa perspectiva de informação. Ou seja, uma perspectiva informativa, não é uma perspectiva de aplicação. Porque os cursos técnicos permitem que os alunos se sintam capazes de aplicar esse conhecimento em qualquer metodologia. O problema de ser muito de apresentação é que eles olham para aquilo e não entendem.